Olá, meus irmãos, ovelhinhas amadas e queridas, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá? Que a presença de Deus seja na sua vida a forma mais real e verdadeira, tá? E que o sol possa sempre brilhar sobre a sua vida em nome de Jesus. Agora, 15 horas, maldita seja a inveja. Nós vamos fazer a oração para cancelamento de toda inveja. Peço a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Aliás, eu quero agradecer. Eu só peço, né? Hoje eu quero agradecer muita gente compartilhando, mandando para a família, mandando no WhatsApp de pessoas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu quero pedir também que você se inscreva no canal para receber as notificações diárias, tá bom? Em nome de Jesus, hoje é dia de monte, você está assistindo essa oração, eu já, com certeza, devo estar subindo o monte uma hora dessa. E daqui a pouco eu estaria ao vivo, diretamente do monte, para abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Manda as suas fotografias, manda a carta de afronta, manda os comprovantes que eu vou estar no alto do monte. De lá eu já quero determinar a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Olha a palavra que Deus me entregou aqui, para que Deus venha te proteger de toda a inveja. Ele fala assim, ó, cantarei a bondade, Salmo 101, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, olhar, olhar só para Deus, atentar, olhar, tá? Ó, quando virás ter comigo portas adentro? Em minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ou seja, não olha para quem está te fazendo mal, não olha para aquilo que é errado, porque senão quem vai cair e pecar é você, amados. Olha para mim, tem pessoas que são encarregadas de tirar a nossa salvação. E se a gente não vigiar, elas conseguem, porque vem para nos trazer irritação, tristeza, decepção, raiva. Se a gente não cuidar, a gente acaba caindo. O que tem de invejoso no nosso caminho, pessoal, para falar mal. Sabe por quê? Porque tem algo em você que brilha muito, por exemplo, olha o que diz aqui nesse versículo, ó. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que as ocultas caluniam o próximo, escondido as ocultas, olha isso, ó. Aqueles que as ocultas caluniam o próximo, você fala mal do próximo, a esse destruirei. Destruirei, ó. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Não vai ficar na minha casa, os que cometem a fraude e proferem mentiras. Não procederá, não permanecerá ante os meus olhos. Amado, Deus está contigo. Você mora na casa dele, a presença dele é contigo. Aqueles que procuram o seu mal, ele os destruirá, ele está dizendo aqui. Olha só para Deus, tá? Deixa eu orar para você. Prepara o seu copo com água, hoje é o último dia da caminhada na fé, não esqueça de fazer, tá? Ore comigo, Pai. Ah, Senhor, cancela essa inveja. Cancela essa maldição, meu Pai. Tudo aquilo que vem contra as suas ovelhas, para destruir, para matar, para roubar. Que o Senhor possa afastar para bem longe da vida de todas as suas ovelhas. Consagra elas, meu Pai. Unge a cabeça delas. Faz o cálice transbordar. E aqueles que estão nos caluniando, meu Deus, as escondidas, as ocultas. Que o Senhor cuide deles. Eu coloco todos eles em suas mãos. Protege as suas ovelhas e livra de todo o mal. Maldita seja a inveja. Cancelada seja a inveja. Abençoa as cartas. Abençoa as fotografias, os comprovantes, as cestas básicas. Meu Deus, nossa subida no monte. Que o Senhor possa nos cuidar de nós e nos proteger. E abençoa o copo com água. Quem beber desta água, seja curado, seja livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba o seu copo com água e seja abençoado. E tudo que você fizer com essa água vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Olha, não se esqueça. Ainda hoje eu vou entrar ao vivo. Dezoito horas em ponto. Eu acredito que eu já entro ao vivo direto do monte. Caso você não consiga assistir ao vivo, assista gravado. Tá bom? Vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, tá? Se precisar de mim, me chama. Tá bom? Pode me chamar que eu atendo você. Fica com Deus. Deus te abençoe. A inveja já caiu por terra em nome de Jesus. Tchau.